E desde que a pandemia começou, o atendimento em diversas repartições foi alterado por medida de segurança. No Detran não foi diferente e nas redes sociais tem muita gente reclamando. Agora tudo precisa ser agendado e no site é possível ter acesso a alguns serviços, mas é preciso muita atenção para evitar dor de cabeça. A Sheila começou o dia tentando fazer a renovação de carteira no Detran. Fez o agendamento antes, procedimento tranquilo para ela. Eu agendei e só achei um pouquinho distante o prazo para o atendimento, mas foi tranquilo, não consegui fazer. Mas essa tranquilidade toda não é a realidade de todo mundo aqui não. No Instagram do Detran dá para ver gente reclamando que não consegue marcar procedimento de renovar mesmo. A gente foi então logo em busca de respostas. O gerente da Controladoria Regional de Trânsito explicou que um dos maiores problemas é que tem usuário que não usa o site corretamente. Pelo detran.pb.gov.br é possível perceber uma lista de serviços. No portal de serviços você vai ter tanto a área de habilitação como de veículos. São as duas áreas que exatamente são as atividades fins do Detran. Agora o site do Detran também conta com esse ícone, cancelar cadastro do portal de serviços. É que alguns problemas acontecem porque tem usuário que digita o e-mail errado. Se ele porventura fez o cadastro com o e-mail errado, o e-mail não foi atualizado, ele pode cancelar, está lá na opção também do portal do Detran, tem a opção cancelamento de cadastro. Então ele vai lá e cancela o cadastro. Agora, presta atenção, esse cancelamento só pode ser feito se ele colocou o e-mail errado, se o e-mail dele estiver inatil. Agora, se ele esqueceu a senha, não é cancelamento, ele vai ter que encaminhar para o Detran o pedido de cancelamento, porque é uma questão dele, o direito dele querer ou não que o Detran cancele o cadastro dele. Ainda nas redes sociais, tem quem reclame que não consegue emitir documento do carro. O Detran já está a par da situação e atende tirando dúvidas também pelas redes sociais. No Instagram, existe um contato que as pessoas fazem e esse contato passa para a gente e a gente confirma o número e essa pessoa recebe a informação em casa. Se o usuário ainda assim tiver problema que parece impossível de resolver pelo site, ali mesmo na página pode agendar uma ida ao Detran. O agendamento é a palavra-chave, até porque nós estamos sobrevivendo até hoje por conta disso, e gradativamente o Detran está encontrando um ponto de equilíbrio para atender as pessoas dentro de um padrão de segurança e quem está dando esse ponto de equilíbrio é o agendamento, porque senão qualquer usuário podia vir ao Detran no dia que fosse conveniente para ele e isso aqui seria um clamor. Olha gente, eu que sou uma pessoa esclarecida, que tenho intimidade com a internet, tive muita dificuldade para usar os serviços do Detran. Na minha opinião, como cidadã, eu acho que alguns serviços precisam sim acontecer de forma presencial, principalmente quando a pessoa tem problemas em usar as ferramentas online.